Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais e estamos estudando para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo cargo professor do Ensino Fundamental e Médio tá bom? Então bora lá, continuando, seguindo o edital chegamos no item 7 um artigo de Sistemas Nacionais de Avaliação e de Informações Educacionais da Maria Helena Guimarães de Castro, lá do ano 2000, pessoal então vamos ficar atentos a isso, né? esse é um artigo produzido no ano 2000 mas que tem informações que são relevantes até os dias de hoje ok? então nesse vídeo a gente vai falar um pouco do censo escolar do censo no ensino superior e dos censos especiais os outros itens do artigo a gente vai estar tratando posteriormente, ok? então bora lá então o sistema de informações educacionais, por que é importante? então a produção de dados e informações estatístico-educacionais de forma ágil e fidedigna que retrate a realidade do setor educacional é o instrumento básico de avaliação, planejamento e auxílio ao processo decisório para o estabelecimento de políticas de melhoria da educação brasileira é por meio dos censos educacionais que se busca garantir a utilização da informação estatística nesse processo gerando os indicadores necessários ao acompanhamento do setor educacional os levantamentos abrangem todos os níveis e modalidades de ensino subdividindo-se em três pesquisas distintas representadas pelo censo escolar, censo no ensino superior e levantamentos sobre o financiamento e gasto da educação além dos censos especiais realizados de forma não periódica abrangendo temáticas específicas, como o caso do censo do professor então bora lá pessoal, vamos ao censo escolar o censo escolar de âmbito nacional realiza o levantamento de informações estatístico-educacionais relativa à educação básica em seus diferentes níveis então educação infantil, ensino fundamental e ensino médio os três níveis aí da educação básica e modalidades, o ensino regular, a educação especial e a educação de jovens e adultos lembrando pessoal que hoje em dia nós temos outras modalidades aí o levantamento é feito junto a todos os estabelecimentos de ensino das redes pública e particular através do preenchimento de questionário padronizado por intermédio do censo escolar o INEP atualiza anualmente o Cadastro Nacional de Escolas e as informações referentes à matrícula, ao movimento e ao rendimento dos alunos incluindo dados sobre sexos, turnos, turmas, séries e períodos condições físicas dos prédios escolares e equipamentos existentes além de informações sobre o pessoal técnico e administrativo e pessoal docente por nível de atuação e grau de formação este levantamento abrange um universo de cerca de 52 milhões de alunos e 266 mil escolas públicas e privadas distribuídas em mais de 5.500 municípios lembrando que esses dados são lá do ano 2000 a coleta dos dados e o processamento das informações são operacionalizados pelas Secretarias Estatuais de Educação sobre a coordenação geral da Diretoria de Informações Estatísticas Educacionais do INEP O Censo Escolar gera, sim, um conjunto de informações indispensáveis para a formulação, implementação e monitoramento das políticas educacionais e avaliação do desempenho dos sistemas de ensino Ok? Então, essa é a importância aí do Censo Como toda pesquisa, preocupada com a fidedignidade e validade de seus resultados e dada a necessidade de cumprir os prazos legais o Censo Escolar apresenta uma complexa sistemática de operacionalização cuja viabilidade só é possível pela parceria estabelecida entre o INEP e a Secretaria de Educação dos 26 Estados e do Distrito Federal além da cooperação da comunidade escolar responsável pelo preenchimento do questionário Entre as atividades permanentes realizadas para a execução do levantamento anual merece registro o acompanhamento das alterações do sistema educacional e a identificação de demandas das Secretarias de Educação das Unidades da Federação que podem gerar necessidade de incorporação de variáveis ou a supressão de requisitos no formulário do Censo Escolar O acompanhamento das alterações do sistema educacional tem sido objeto de grande preocupação dado que a nova lei de diretrizes e bases da educação nacional a nova lei lá de 96, tá bom pessoal? Então, naquele contexto dos anos 2000 a lei era relativamente recente além de conferir maior autonomia aos sistemas de ensino sobretudo no que se refere à forma de organização da educação básica incentivou ainda práticas inovadoras que valorizam e favorecem o processo de aprendizagem como a progressão continuada e parcial, os conceitos de classificação e reclassificação de alunos a possibilidade de aceleração de aprendizagem, entre outros Os reflexos desse novo dispositivo legal apresentam-se nas reformulações dos sistemas de ensino de estados e municípios, que a partir de 1997 promoveram alterações na oferta de ensino dos diferentes níveis e modalidades e na organização de suas redes O processo de implantação de novas propostas de organização da educação básica mostra-se, no entanto, muito variado exigindo assim um acompanhamento que permita verificar o impacto dessas alterações e a necessidade de mudanças nos instrumentos de coleta utilizados pelo censo escolar Dessa forma, torna-se fundamental a realização de estudos que permitam um melhor detalhamento sobre as configurações adotadas em cada sistema de ensino tanto para a melhoria da qualidade da informação a ser recebida quanto para maior aderência às necessidades dos implementadores de políticas educacionais Por outro lado, a redefinição do papel e da forma de atuação do MEC enfatizou a necessidade de fortalecer a área de produção e disseminação de estatísticas e informações educacionais na estrutura do Ministério que se encontrava desprestigiada Este objetivo inicia-se em 1995 com a criação da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Avaliação Educacional e se concretiza com a reestruturação do INEP que em 1997 transformou-se em autarquia federal constituindo-se em centro especializado em avaliação e informação educacional Isso é importante O recente grau de eficiência e credibilidade alcançado pelo INEP na organização das informações e estatísticas educacionais tem propiciado ampla utilização deste tipo de ferramenta aos formuladores e executadores de políticas educacionais De fato, os programas e projetos executados por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino apoiam-se nos diagnósticos decorrentes dos levantamentos estatísticos da educação básica e superior Esta forte conexão entre o sistema de informações e a gestão de políticas é mais perceptível nos programas que envolvem transferências intergovernamentais de recursos O exemplo mais notório é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério o FUNDEF que hoje é o FUNDEB que lá em 1999 movimentava cerca de 14,2 bilhões dos quais 675 milhões referentes à complementação da União Então, conforme disposto pela legislação instituidora deste fundo a distribuição dos recursos no âmbito de cada unidade da Federação é feita com base na proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das respectivas redes de ensino considerando-se, para este fim, os dados oficiais apurados pelo Censo Escolar por isso o Censo é tão importante Este mesmo critério de transparência foi adotado pelo MEC como princípio orientador dos principais programas de apoio ao desenvolvimento do ensino fundamental 3 quartos da minha renda escolar, livro didático e dinheiro direto na escola No seu conjunto, os programas e ações desenvolvidos pelo Fundo Nacional no Desenvolvimento da Educação envolveram, em 1999, recursos da ordem de 3,5 bilhões Então, pode-se concluir, portanto, que as informações sobre a matrícula na educação básica produzidas pelo Censo Escolar tiveram repercussão imediata e direta sobre a distribuição de cerca de 17,7 bilhões no último exercício E até hoje, pessoal, tem essa importância Então, o Censo Escolar repercute na distribuição desses recursos Pessoal, Censo do Ensino Superior Então, o Censo do Ensino Superior promove o levantamento de dados e informações estatísticas e educacionais junto às instituições de ensino superior das universidades, centros universitários, faculdades integradas e estabelecimentos isolados A coleta abrange cerca de 1,100, são 1.100 instituições no ano de 2000 2.700 alunos, 7.200 cursos e 827 mantenedoras O levantamento é realizado diretamente pelo INEP sendo que os dados apurados referem-se a número de matrículas e concluintes inscrições nos vestibulares, ingresso por curso, área de conhecimento dados sobre os professores, por titulação e por regime de trabalho e sobre os funcionários técnico-administrativos, entre outros Anualmente, com os resultados do Censo, é publicada a sinopse estatística do Ensino Superior O instrumento de coleta de Censo 2000 passou por uma redefinição adequando-se ao novo conceito da educação superior estabelecido pela LDB O questionário foi ampliado, passando a abranger não só a graduação, mas também a pós-graduação Todas as informações coletadas estarão vinculadas ao sistema integrado de informações de educação superior, subsistema atualmente em desenvolvimento e que será abordado no próximo item O Cadastro Nacional das Instituições de Ensino Superior é atualizado com informações dos Censo do Ensino Superior, no Diário Oficial da União, do Conselho Nacional de Educação e Conselhos Estaduais de Educação E por fim, pessoal, a gente vai falar rapidinho dos Censo Especiais Então, com o objetivo de aprimorar as informações disponíveis sobre as diferentes modalidades de ensino e preencher as lacunas existentes, o INEP realiza levantamentos especiais sempre em parceria com as instituições públicas e organizações não governamentais diretamente envolvidas com as políticas públicas das respectivas áreas Em 1997, o INEP realizou o primeiro Censo do Professor em âmbito nacional com um retorno expressivo alcançando mais de 90% dos professores das cidades públicas e particulares de ensino básico Uma das razões pelas quais o MEC demandou a realização desse levantamento foi a necessidade de dispor de dados sobre o salário dos professores relacionado com o nível de escolarização e com o tempo de exercício no magistério para orientar a implementação do FUNDEF O Censo do Professor revelou um quadro de profundas desigualdades regionais em relação tanto à qualificação quanto aos níveis de remuneração dos professores confirmando a necessidade de políticos que promovam melhor distribuição dos recursos e que garantam maior equidade na oferta do ensino público objetivos que vêm sendo atendidos pelo FUNDEF Além disso, a divulgação dos resultados permite à sociedade se informar sobre a real situação do magistério e participar da busca de alternativas para promover sua valorização Então, pessoal, a gente pode observar que as profundas desigualdades regionais em relação tanto à qualificação quanto aos níveis de remuneração dos professores até hoje a gente tem esse problema Apesar do Censo e das políticas de reparação a gente ainda tem esse problema Esse problema ainda é atual Em 1999, lá em 1999, foram realizados três censos O Censo da Educação Profissional O Censo da Educação Escolar Indígena E o Censo da Educação Especial O resultado dessas pesquisas, com divulgação prevista para este ano que ia ser lá no ano 2000 deveriam proporcionar um quadro de referência mais preciso para a cobertura alcançada e as modalidades de atendimento oferecidas bem como sobre o conjunto de instituições que atuam nesses segmentos fornecendo assim, subsídios para a revisão e aperfeiçoamento das políticas de expansão da oferta e melhoria do atendimento A realização desses levantamentos especiais aos quais seria acrescido, lá no ano 2000, o Censo da Educação Infantil permitindo incorporar ao sistema de informações educacionais novas variáveis, complementando o mapa da educação brasileira Então pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os levantamentos sobre o levantamento, sobre financiamento e gasto da educação Ok pessoal? Então esse é um, lembrando que é um artigo de 2000 mas está previsto no edital então a gente vai trazer, tá bom? Então até o próximo vídeo, um abraço!